todo mês. É o caso do Chuí, por lá foram 84 milímetros, quando a média do mês é de 95. Vamos saber um pouquinho mais olhando para o mapa? Olha só, a chuva se espalha por todas as regiões, mas agora ela já perde intensidade. Onde ela pode ser um pouquinho mais forte? É aqui na região norte e nordeste, onde pode vir acompanhada também de raios. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alerta hoje, gente, para vento muito forte, de 60 a 90 quilômetros por hora. Até agora, a rajada mais forte foi registrada em Canguçu, com 57 quilômetros por hora. E tem alerta de ressaca em todo o litoral gaúcho, principalmente por causa desse vento sul que está soprando, pode chegar a 60 quilômetros por hora e as ondas podem atingir 2 metros e meio de altura. E aí, gente, depois que essa frente fria, que trouxe chuva, vai embora, fica aqui no estado a massa de ar frio e seco. Por isso, hoje de manhã, a gente teve temperaturas mais altas do que as que devem acontecer agora de tarde. A máxima para Porto Alegre é de 14 graus na região central, faz 12 graus e aqui na campanha pode chegar a 11 graus, então o frio vai ganhando ainda mais força. E tem até chance de gerar na serra, é o que a gente vê aqui na próxima tela. Olha só, gente, São José dos Ausentes, onde costuma fazer muito frio, amanhã pode ter formação de geada no sábado também e as temperaturas vão caindo. 1 grau amanhã no amanhecer e no sábado pode fazer 2 graus por lá, sexta-feira 0 grau. E nas outras regiões também vai fazer frio amanhã, a gente percebe aqui mínimas em torno dos 5 graus na região norte, 7 aqui em Santa Maria e 5 em Bagé. Só que amanhã, Cris, o frio vem...